Para comemorar o aniversário da cidade de Assis Chateaubriand e a chegada da Massa FM na região, vem aí! Um mega show Massa FM Assis 91.5, primeira atração confirmada, da EMI Tiago! Um mundo bem feito, ninguém mandou-se a aventura cair em pedaço, da EMI Tiago! O que acontece se na barra fica na barra? Show completo com banda e novo cenário! Dura, eternize! Se a sua estrela não brilha, bate palminha pra mim! A EMI Tiago! Onde já se viu um anjo desses perdido na rua? 19 de agosto! Aguardem! Massa FM